É mais um decreto, viu? Aqui para as nossas cidades goianas, no que diz respeito à Covid-19, Jaraguá decretou agora há pouco um novo decreto, limitando em 50% o funcionamento de comércio, de pessoas presentes e tudo mais, e cancelou o carnaval. Mais uma cidade que cancela o carnaval aqui no país, não sei se ainda mais cidades nos próximos dias irão aderir a um decreto, mas já são duas cidades, Senador Canedo e Jaraguá. A gente conta os detalhes para vocês dentro de instantes. Me dá a imagem de Mundo Novo, por favor. A Mônica Novaes já está pronta, Tayroni? Mônica Novaes, a gente vai falar sobre a situação de calamidade, realmente, de Mundo Novo, uma cidade coberta pela água, o povo desesperado, que não tem para onde correr. Môniquete, é contigo. Olha, Silvia, a situação lá realmente se agravou bastante nesses últimos dias, com as chuvas fortes, intensas, a região de Mundo Novo tem muita fazenda, muito próspera na agricultura, na produção de gado, e que está vivendo esse momento difícil. A gente entrou em contato com o secretário de transportes, que também é ex-prefeito da cidade de Mundo Novo, para que ele possa explicar direitinho como é que está a situação por lá. A princípio, ele deu uma tranquilizada na população, né? Diz que a cidade mesmo, assim, aquela parte mais urbana, é uma cidade muito pequenininha, muito simples, mas ela estaria ainda não em estado de calamidade, mas as estradas vicinais, sim, é uma situação muito grave. Por quê? Porque impede o ir e vir, impede essa locomoção aí das fazendas para o centro urbano, para outras cidades mais próximas. Então, isso é o que mais se preocupa. E a gente vai ouvir, então, o Elcio Alves de Oliveira, para que ele dê aí esse panorama de como está Mundo Novo de Goiás nesse momento. Vamos lá. Foi vinculada uma matéria a respeito das enchentes. Queremos dizer que estamos aqui na região passando, realmente, por um período de intensas chuvas. Mas, graças a Deus, não temos ninguém desabrigado. O vídeo mostra aí a imagem de um balneário aqui, né? Então, a casa também serve de residência lá, mas é apenas um morador. Mundo novo, graças a Deus, com muitas bênçãos de chuvas. E vamos passar por isso. Forte abraço. É isso, Silvia. A princípio, ele tranquiliza, né? Tanto a população da região, quanto a população de todo o estado, que recebe essas notícias aqui, em todo o estado de Goiás. Mas, também fica o alerta, a atenção para os próximos dias. A gente vem batendo nessa tecla. A previsão do tempo é que as chuvas intensas ainda continuem, né? Por alguns dias, pelas próximas semanas. E a gente espera, né? Que as autoridades ali na região consigam resolver essa situação das estradas, para que a situação não se agrave, Silvia. Pois é, eu não estou entendendo qual que é a do prefeito, gente. Me dá essa imagem. Enche a tela, Dudu. É do secretário, perdão. Eu não entendi qual que foi. Gente, para mim, é um estado de calamidade, sim. Essas cidades pequenininhas aqui do estado de Goiás, elas totalmente codependem aí da zona rural. E ir e vir está totalmente impedido por essas famílias. Mas, enfim, é a opinião dele. E se um dia precisar do apoio do estado ou do governo federal, que tem verbas para situações de emergência, provavelmente não vai conseguir. Obrigada, Moniquete, pela sua participação.